Oi! Nossa, que cara péssima! Oi, gente! Bom dia! Hoje eu vou começar um vlog aqui com vocês. Então, eu resolvi mostrar assim desde o início mesmo. Bom, eu tô aqui no banheiro. Não reparem essa coisa aqui, motivos de obra, motivos de prédio antigo. Vou fazer minha maquiagem e vou conversando com vocês, porque eu ainda não tô atrasada, mas eu sou mestre na arte de me atrasar. Passar um perfuminho aqui. Tô sumida? Tô sumida. Voltei. O que que acontece? Vou contar aqui pra vocês o que houve minha vida, o que que houve. Primeiro de tudo, eu abri uma loja, né? Não sei se vocês se lembram e tal. Abri um brechó. Desde que eu abri minha loja, gente, minha vida virou uma loucura. O negócio ficou bem louco, bem louco mesmo. Então, aí eu meio que parei de fazer os vídeos. De vez em quando eu voltava a trazer algum tipo de conteúdo, mas não dava pra eu ficar atualizando sempre porque realmente a minha vida ficou louca. Eu uso o corretivo da NYX. Então, aí tá. Comecei a loja lá na Augusta. Loucura. Quem ficava lá todos os dias era eu, era bem louco mesmo. Aí, no final do ano, eu encontrei uma pessoa pra ficar lá pra mim, que é a Karina. Aí a Karina fica lá na loja da Augusta. No próprio final do ano, apareceu uma oportunidade de eu abrir uma outra loja. Num outro lugar, lá em Pinheiros. E aí, agora, eu abri essa loja em Pinheiros faz menos de um mês. Ó, quanta olheira tem. Então, aí o que que acontece? Abri a loja, deu tudo certo. Espero que vocês gostem desse vídeo de verdade, gente. Eu tava com muita saudade de fazer vídeos. Já tô me arrumando aqui, porque o que que eu vou fazer agora? Eu vou pro bazar e depois eu já vou para a loja da Benedito. Ó, eu vou usar esse NYX aqui pra tampar um pouco os poros. Esse negócio do poro, mas aqui, ó. Ficou bem, um pouco branco. Não sei se pra vocês, mas aqui tá um pouco branco. Então, eu vou passar uma base. Voltei. Bom, eu uso pra corrigir a sobrancelha lá, a piseira de sobrancelha da quem disse, Berenice. Fazer as coisas sem óculos é bem difícil. Ainda tô com uma parada no olho aqui. Como você pode reparar. Aí depois eu dou mais uma penteadinha pra, tipo, dar uma esfumaçada, sabe? Esponjinha de novo. Aí, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas exatamente aqui dá, ó. Nessa região aqui eu tenho acne. Por quê? Hormônios. Hormônios. Aí eu faço aqui, ó. Esse daqui, ó, chama bastão secativo. Antes eu comprava um que era uma caneta, só que a caneta durava pouquíssimo. E esse aqui, ó, é maravilhoso. E seca, gente. Seca real. Conjinha. Que tem que tá limpa, né? Pra usar esses... A minha tá limpa. Tô com bastante olheira ainda. Tenho passado blush aqui, ó. Blush. Tem levemente um iluminador. A NYX também. Vocês podem reparar que eu amo a NYX. Nossa, gente. Ainda tá bem marcada a olheira. Ó, tô passando o que agora? Studio Fix. Agora eu vou passar iluminador. Eu passo esse Laving Glow da L'Oreal. Ó, esse... Eu uso esses dois clarinhos aqui, ó. Aí eu passo um pouco aqui, ó. Dá uma penteada no meu cabelo. Meu cabelo é bem isso mesmo. Não tem muito segredo. Passa essa chapinha aqui nessa franja. Só pra modelar. Voltei. Só pra mostrar pra vocês o rímel que eu uso. Eu uso esse rímel aqui. Perdeu completamente o nome. E eu não tenho nem como falar a marca pra vocês, porque eu esqueci também. Bom, gente. A finalização da maquiagem foi essa. É... Eu passo o rímel em cima e embaixo. O cabelo ficou assim, aprendi. Pra não ficar muito na minha cara, porque eu tô com um limite. O Joaquim tá aqui embaixo. Vou mostrar pra você. Fofinho, meu Deus do céu. Queimei assim, nem pensei que é bravo. Agora eu vou terminar de me arrumar aqui. Tomar meu café. Vou pedir Uber. E aí eu lá mostro um pouco. Acabei de chegar aqui na loja. Vou ter que dar uma arrumada aqui. Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês o que que tá acontecendo. Antes de eu mostrar o negócio bem direito, tem uma janela aqui e tal, eu vou dar uma limpada. Depois eu já mostro a loja pra vocês e vou mostrando as coisas e tal. Depois eu vou mostrar alguns detalhes que eu gosto. Bom, primeiro eu vou começar aqui pelas partes de baixo, né? Shorts e saia. Peraí, vou me arrumar aqui pra colocar o celular em algum lugar pra mostrar direitinho. Bom, coloquei o celular aqui e vou dar uma amostrada pra vocês. Primeiro essa saia, que ela é meio liçada aqui do lado. Fica muito bonita. Ela serve um 38, quase com 40. Se você for mais magrinha assim, com 38, 40. E o valor dela aqui no pessoal tá 39,90. Essa daqui pro carnaval agora, toda de paetê aqui, que é tipo uma college. É toda precisadinha assim também, bem bonita. Essa daqui é super mega ultra vintage. Eu acho que essa daqui é um 40, assim, um todo 40. Aqui do lado é legal de dobrar. Fica bem bonito. Essa daqui de couro da Forever. Essa daqui é um 42. Essa outra saia aqui, verde da Forever também. Essa calça aqui, ó. Uma calça super bonita, xadrez. Tamanho 4,4. Ou seja, pra galera que pede coisa maior aqui, ó. Essa calça aqui tá perfeita e ela é de neoprene, sabe? Então fica bem ajustada, bem bonita no corpo. Essa calça também é da ASUS, é laranja, bem bonita. A calça aqui tá dobradinha assim, mas ela é militar e ela é da Zara. Ela é tamanho 40. Agora pra galera que gosta de vestido, olha esse vestido maravilhoso. Todo bom, super legal. Da Mobi com etiqueta. Um vestido desse, gente. Não sei por nada. Mas um vestido desse, deixa eu ver se dá pra preço. Deve ser uns 500 reais. Então, tipo assim, aqui tá 60 reais. Então acabou por aí. Também tem esse vestido todo plissadinho de fundo de flor. Muito maravilhoso. Midi. E é legal esse daqui de usar com camiseta branca por baixo pra fazer sobreposição. Também essa blusa aqui, super bonita, chique. Com detalhe do zíper aqui atrás. Da Amaro, tamanho 40. Oi, tudo bom? Fica à vontade, tá? Eu dei uma pausada porque eu tava atendendo. Quem fica aqui nessa loja por enquanto sou eu mesma. Então vocês virem aqui, a gente se conhece. Trocou uma ideia também. Vai ser muito legal, então eu espero que vocês venham. É na frente da Praça Benedito Calixto. Bem facinho de chegar aqui mesmo. Bom, vou mostrar um pouco agora pra vocês. A gente tá com algumas bolsas bem legais. Olha essa pochete. Que incrível com essa corrente. Bem legal. Prata, eu amei. Nossa, essa daqui eu acho que é a minha preferida. Toda de strass. Tem essa bolsa aqui. Da Kate Spade. Bem chique. Original, obviamente. Até porque eu nunca vi uma Kate Spade Palace. A gente tá com bastante coisa legal. Ó, esse vestido aqui bem camponesa. Esse outro vestido aqui que é bem legal de usar com tênis também. Tipo tênis que eu tô com tênis laranja. Ele e uma blusinha jeans, a musáquia na cintura. Fica aqui. Show. Ó, esse aqui mais festa. Com decotão. Vocês vão ter cortaço. Esse que vocês amam. Vou mostrar alguns detalhes aqui. De como eu resolvi fazer esse de show aqui. Como eu resolvi montar essa loja. Primeiro eu coloquei papel de parede listrado atrás. E aí fica assim, ó. Aí aqui. Esse lustre também. Foi uma coisa que quando eu vi eu falei. Não, tem que ter. Eu gosto desse negócio meio industrial, assim, sabe? Gosto bastante. E aí como as luzes eram douradas. Eu resolvi pegar o cabide rose gold. Que o cabide é esse aqui, ó. Bem bonitinho também. Tem muitos, mas muitos corta-ventos. Olha esse aqui. Que maravilhoso. Daqui adora, bem antigo. Olha esse daqui de onça. Bem legal. Esse daqui da Reebok. Também mega vintage. Aí tem alguns outros. Olha esse da de adora. Tem um desaço. Esse aqui tá bem vintage, entendeu? Bem bonito, gente. Bem legal. Então, eu vou falando e mostrando ao longo do decorrer do meu dia pra vocês. Mas, por enquanto é isso. Aqui tem a minha janela maravilhosa. Gente, essa janela aqui pra mim é tudo. E ó, tá vendo isso aqui? Essa rede aqui, ó. Aqui é um espaço na galeria que você pode deitar, tomar um sol. Legal, né? Depois eu vou mostrar direitinho lá pra vocês. Vou fazer o vídeo aqui pra vocês por partes. Primeiro eu vim aqui e desci aqui na galeria aqui embaixo. Aqui tem algumas partes que tem exposição e tal. E aqui tem acesso à galeria botânica, que depois mais tarde eu vou mostrar pra vocês também. Aqui ficam os banheiros. E tá tudo bem bonito. Tudo bem legal. Agora eu vou subir e aí vocês vão ver como que é o acesso que eu tenho pro brechó. Essa galeria aqui é bem legal pra principalmente quem quiser fazer foto e tal. Aí tem aqui que é do meu amigo Marcel, na mata. Já é pra galera dos esportes, né? Pra galera surfista. Aí, ó, tem várias camisetas. Tem umas camisetas dupla face, tem boné. Essa lá já tá linda, né, gente? Olha isso. Parabéns, Marcel. Logo na frente tá o meu brechó. E aqui ao lado... Tá a Ametista. Uma loja bem iluminada, gente. É uma loja que... Mano, vocês têm que vir aqui pra conhecer. Tem várias pedras. Aí, que nem, ó. Jade Verde. Jade Verde harmoniza relacionamentos. Aí essa daqui é Jade Verde. Enfim, começou a chover. E veio um monte de gente. Eu tava atendendo. Mas eu queria que você me mandasse aí nos comentários desse vídeo, se você quer que eu fale um pouco sobre como que é ter loja, como que é ter bichó, como que eu comecei, se vale a pena, se é legal, quem que fica na outra loja. Se vocês quiserem perguntar o que for pra perguntar, como que foi, enfim. Coloca aqui nos comentários desse vídeo todas as dúvidas que eu vou fazer um vídeo só respondendo perguntas de como que eu comecei, como que foi, se o começo foi rentável, quanto tempo demorou pra eu começar a lucrar, todas essas coisas. Só que eu vou precisar que você pergunte aqui pra eu responder no próximo vídeo. De cima da galeria, daqui a pouco eles acendem todas essas luzes. Tem um elevador ali, panorâmico bem legal, essa parte aqui. E acredito que aqui em breve vai ser um restaurante. Aqui é a parte que a gente vê lá do bichó. A galera sobe aqui, é normal, a pessoa sobe e tal. Fica tomando sol e tal, as crianças ficam pulando. Mas como tá chovendo, como vocês podem notar, tá fechado. Vocês piscaram e eu cheguei aqui no May Day Bichó da Rua Augusta. Da Rua Augusta, aqui é o meu outro brechó. Aqui tem outras coisas. Só fica as coisas que é profissão nossa, né? Que no caso são os refletivos, tipo a calça, que tem o zíper lateral, bem legal. Bem anita pra dar close. Vários montes. Vira e mexe a gente chega a tamanho maior. E aí aqui também tem bastante coisa, muitas camisas. Aqui, essa arara aqui, as peças são qualquer uma das reais. E nessa daqui vai de 10 até 80 reais. Aí aqui, ó. Aqui o brechó é... Tem essa parte aqui também de vestidos. Quarta-vento, bolsinha, minibag, mochila, colchete, bolsa, cinto. E aqui são a parte dos quarta-ventos e leias. Algumas bolsas, botas. Ai, aqui tem bastante estacamento também. Bem legais. Aqui embaixo também. E agora eu vou apresentar pra vocês a Karina, que é a pessoa que trabalha comigo. Então, quando vocês virem aqui, virem aqui, a probabilidade de encontrar a Karina é maior. Sim. Né? A Karina é super legal. E eu tô falando que todo mundo que vier do YouTube, falar... Oi, eu sigo a Karol. Você vai dar 10% de desculpa. Vem, gente. Vem arrasar. Vem. Tem muita coisa, né? Sim. Bastante comida legal. Ai, então tá, gente. Esse aqui... Opa, 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 esse aqui é o Gabriel. Você quer trabalhar aqui também? Sim. Tá tendo vaga? Vaga. Pelo visto, não, gente. Tá? O Augusta quer mesmo? Tem gente. Rua Augusta, 1408. Muita coisa, muita coisa legal. Aqui tem a Ink Gloss, tem aqui o André, que vende várias pedras legais. Tem a Gringas, que é uma loja também bem conhecida. E tem muita coisa legal. Hoje, né? Os caras, novamente, Karol chegou em casa. Gente, foi tão fácil, né? Tão lindo. A pessoa que acordou cedo, fez bazar, trabalhou, foi pra outra loja... E foi essa a minha vida hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Escreve aqui embaixo pra mim o que vocês querem que eu mostre. O que eu não mostrei que vocês gostariam que eu mostrasse mais. E é isso. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. Beijo e tchau!